A CIDADE NO BRASIL Eu estou aqui bem É super bom É assim É assim Próxima estação Night Station Boratório Desencar que pelo lado esquerdo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE DO EU UM Vem filha Vem Viral Vem A gente está indo em uma loja de forminhas e vai todo mundo. Calma. Você fica apertando várias vezes, só é uma, Gabi. Aperta uma vez. Tá bom, você apertou várias vezes. Vai sair da... O negócio não está funcionando, eu vou ficar de um negócio que está desmontelado. Estamos aqui no banheiro. Mãe? Ali. Lá no espelho você. Olha você lá. Eita. Vamos lá, hein? Vai lá mesmo. Gabi para o carrozinho. E bora de escada. Com essa escadinha. Vamos fazer um pisco mesmo. Aí, eu vou botar ele para andar. Vai, sobe lá. Vamos lá. Um pouco quente, hein? Vai, sobe. Agora vai parar. Ele já quer andar solta assim, ó. Subindo, ó. Consegue, mas eu tenho medo. vai filho eita, meu Deus, esquece de manha a peça é andada, viu? você fica chegamos ao nosso destino aqui em São Bento o galzinho já caputou a gente estava aqui fazendo raiva e manhã está aqui andando devagarzinho, mas está andando olha a minha oi Henrique, olha você aqui oi, dá tchauzinho tchau o lago é São Bento oi, dá tchau oi, dá tchau oi, dá tchau oi, dá tchau chegamos aqui essa loja fica aqui no São Bento muitos motos ciliate o nome daqui estamos aqui lançando oi, dá tchau olha aqui, ó vem vem eita, oi, vai cair vem, vem vem, vem vem, vem, vem vem, 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 vem E aí você ganhou conferir ele pra balançar a cabeça. Vem aí. Cuidado. Olha os prédios. A gente parou aqui pra descansar um pouquinho. A gente vai pegar o metrô de volta. Olha a altura desse pétio. Garota. Uma banana. Esse coração é lindo. Esse coração. Coração aqui. Os pés de silicone, ó. E é grande esses pés, né? Porque esse pé é pequenininho, viu? Tipo assim, ó. Aí aqui, mulher. Essa coroa é perda. É porque assim não dá pra ver. Mas ele é lindo. Eu vi lá. Porque a mulher colocou uma amostra, né? Linda, linda, linda. Essa coroa. Um coração. Esse coração aqui tem aliança. Esse é também. Eita. Que é bolacha. Sabe aquelas bolachas ali que a pessoa comer aí? Sei lá. Outros biscoitos. Uns ursinhos também igual o meu. E essa flor aqui, ela é a coisa mais linda. Diz a mulher que a flor sai daqui dentro, né, mãe? Meia. Diz ela que sai. Mas mãe, acredito que não vai sair não, né? Eu achava que tinha que cortar pra sair. Mulher, essa flor é linda. Linda. Assim parece que é horrível, né? E aqui nessa foto parece que tá esquisita também. Mas quando a flor sai daqui de dentro. A bicha é bonita. Oi, minha gente. Eu vou mostrar pra vocês aqui os moldes que a gente comprou, né? Que já é outro dia. Que não deu pra me mostrar. Então eu fui comprar daqui pra minha irmã. Foi esses dois aqui de números. Aí eu comprei também essa coroinha. Esse urso aqui, ó. Bem bonitinho ele. Esses cavalos marinhos. Essa árvore de Natal. Esses corações aqui que tem o número 15 anos. Esses corações. Essas florzinhas. Essas rosas. Esse ursinho. Essas flores que são uma coisa mais linda, né? Essas flores. Aí essa flor aqui. Essa aqui também. E esse molde aqui de fundo do mar. Também foi comprado. Então foram esses moldes aqui que a gente comprou. Só aqui deu 120 reais. Foi uma compra muito boa, né? Porque só uma forma dessa aqui, ó. É uns 60 e pouco. Né? Porque a gente comprou na fábrica e é mais barato. Essas formas são caríssimas. Devaram super a pena. Tô eu aqui toda descabelada. Foi esse o vídeo. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Se você gostou do vídeo, né? Se inscreve aí no canal e deixa seu like. Tchau! Tchau! Tchau!